Então é isso, galera. Hoje eu fiz uma tatuagem, positividade, duas tatuagens, três tatuagens e a quarta tatuagem aqui. E esse aqui foi ele que fez também, o Melo. Vai fechar as costas, né? E essa cara de sono aí, velho? Nossa, tava dormindo, acordei agora de novo. Será que os caras foram no Instagram do Lely lá? Nossa, várias marcações, pessoal. Pessoal, obrigado de verdade, você vai ajudar a nós, tá ajudando já. Todo mundo marcando, pai. Você vai passar o crime, não? Vamos, tá começando a descascar agora, vou passar uma pomadinha agora. Nossa, cara, parece 5 horas da manhã o Melo aí, produtor. O que você vai fazer no abdômen, pai? Pô, mano, um ET pesado aí, a galera cobrava aí um ET por algum. Você sabe que o Melo é sem frio, né? Pô, você fala com tordura, não tem um ET, tatuado. Então eu vou botar esse ET aí, deixa o tamanho aí, ó. Caralho, isso é medão, hein, pai. Eu falei pra ele, mano. Isso aqui é do mal. O que você tá falando aí, novinha? Eu cheguei aqui, com uma semana já fiz um ET e o Ceará tá com o quê? Com 7 meses? O jeito. O que a sua dieta tá fazendo? Eu acho que tá bem. Tem que começar amanhã. Começa amanhã? Sim. Vendo o que vai dar isso aí. Eu vou sair daqui, eu vou fazer um. Você vai dar por aí. Ah, cuidado. Pega meu wax, mano. Pega meu wax aí. Pô, dele, precisa perder essa pança aí, pai. Não, vou perder, né, pai. É, esse é esse binho lá, né? Ah, mas eu vou fazer. Vou perder esse espaço aí. Já chegou o nome, pai? Família, ó. Acordei agora pra ir no banheiro, mó cara de sono. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele mandou, pai? Olha aqui, pai. Será que é ele mesmo, pai? Quero ir. E aí, o que ele mandou pra você? Vamos ver, pai. Nossa, vai ver. Pensa o que ele fala, não me incomode. Já pensou? Família, não vi. Mas vai ver junto agora aqui pra ver o que ele falou. O que será que ele falou? Eita, o bichão. O bichão me andou voo. O que que manda, pai? Geral pedindo música nossa junto. Eu, você, Toguro. Toguro tem poder, hein, pai? Você é louco aí, pai? Rapaziada, vai no Insta do Lelê ainda e fala, mano, eu quero a música, eu quero a música, eu quero a música. Vamos bugar o Lelê, pai. Compramos a Tiger por sua causa, Lelê. Compramos a Tiger por sua causa, pai. Agora a vez tem que virar mó ajuda. Fala aí, Toguro. Manda mensagem pra ele ao vivo aí, ó. Fala aí, Toguro comprou uma Tiger por sua causa porque eu bolei uma música. E... Toguro é seu fã e quer produzir uma música pra você. Qual a chance? Manda isso aqui pra ele. Qual a chance? Finaliza a frase com qual a chance. É ao vivo, pai. É. Agora, ó. E aí, ó. Pera aí. Tá travado, pai? E aí, molecão? Bom dia, pai. É... É, o Toguro comprou uma Tiger preta, pai. Por causa de você, é seu fã, sou seu fã também. Quero uma sonha contigo, pai. Qual a chance? Vamos que vamos. A música já foi feita. E aí, pai? Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta, família. Foi mandado, mano. Acho que o meninão tá chegando do bailão. Tá isso, pai. Achei pra eles pro cá não tem poder, hein, pai. Só progresso. Vai ter zão, né? Nossa, hein? Que pesado. É muito... E aí, pai? Pai, tô com a música pronta. Essa semana dá pra nós encostar no DJ? Já pra nós deixar a voz? Vamos pra cima, irmão. Deus na frente, irmão. Vamos que vamos. Marcha. Família, vai com a música nova MC Lele, MC Lele. Continuem comentando aí. Vai no Insta dele lá. Vai no Insta dele lá. Bora bugar. Bora bugar. Galera, você que não conhece, o MC Lele, JP, foi o que fez a música Target Preta e a Vitorioso, né, mano? Ele lançou mais, pai? Tem várias, né? Tem várias, tem várias. É tanta luz que nós atrai, que a inveja bate, cai e tá pousado. Ele gravou uma com o menor do chapa também? Também, é. Putz, eu era muito fã dessa música dele, mano. Quando ele lançou com o menor do chapa, eu vi o clipe na Conde. Mano, foda. Saiu no Conde mesmo. Agora vai ser no nosso canal, pai. Agora vai ser no nosso canal. Brota. MC Lele, JP, MCDN, Fit, Toguro Fit. Tem que ter aquela voz lá, tipo assim, e aí, Toguro, lançou a Target Preta Zero, né? Nós vamos fazer na hora essa, pai. Nós vamos fazer na hora lá. Chama, cara. Cinco e meia da manhã. Tá doendo, pai? Ai, demais. Ai, se eu subi a espera desse jeito, meu Deus. Tinha pedido mais. Nossa, mano, dói muito. Abaixo meu osso, pai. Só comecei a gravar, você tá fechando. Você não vai nem riscar, pai? Quê? Não vai riscar, não? Eu tô riscando, mas já tô riscando e sombriando mesmo, tem. Cara, é bravo, hein? Só porque se riscar aqui, riscar tudo, depois vim e sombriando, não. Eu bati no osso, mano. Mas já fazia que não... Mano, tatuador é brabo, hein, mano. Cinco horas da manhã, tá claro já, velho. Olha a rua. Tá claro já, mano. Mas não dorme, velho. Sabadão, produção. Todo mundo tá achando que não é que tá no rolê, tá produzindo aí, ó. Tá de dia já, mano. Sabadão, galera. Dia de ver evolução, né? Que os pedreiros fizeram na semana. Esses pedreiros são muito rápidos. Eu comparo eles com os personal da academia, onde você vai na academia buscando treino, né? Mas muitas vezes o professor que tá lá não te dá a atenção que você precisa. É igual um pedreiro. O pedreiro que fez minha casa demorou muito. É uma reforma, demora um mês. E os caras aqui subiram duas casas, duas... Mano, terreno pra caramba que tinha aqui em menos de um ano, velho. Eita, tem uma rinitezinha. Poda aqui. Então, tô catalogando tudo pra vocês aí, mostrando tudo. Às vezes é repetitivo, mas quem acompanha mesmo gosta de ver evolução. E tudo aqui tem um valor, Felas. Tudo. Se não tiver amor, não tem valor. Cada tijoninho desse eu tenho uma história. Cada tijoninho desse tem uma... Tem uma... Um peso na minha vida. Nas nossas vidas, né? Tudo que tá sendo feito aqui é graças a vocês, Felas. Vocês falam... Eu vi um comentário falando... Não. Tudo que foi feito aí é graças ao seu suor. Não é, cara. Vocês me aceitaram no YouTube, velho. Vocês me assistem. Vocês... Quando vocês vêm até mim, eu sinto que o coração de vocês... Vocês me acompanham. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem quem foi a Dona Amélia, velho. Vocês sabem tudo sobre mim, cara. Então, tudo que eu tenho aqui hoje é graças a vocês, velho. Então, vou mostrar tudo sim. No final, vou falar quanto eu gastei nessa aqui. Quanto eu tô endividado. Quanto... Quem me ajudou. Quem me emprestou dinheiro. Quem tá junto. E essa visão maravilhosa, né? Linda demais, Felas. Valorizo onde eu nasci. Valorizo quem eu sou. E sou eternamente grato a essa quebrada aqui que me abraçou, velho. Me abraça. Me protege. E é isso, Jardim Verona. Independente de quem eu vou ser, né? Independente de a fama. Eu nunca quero abandonar minha quebrada, né? Tô tendo alguns problemas. Aqui na... Acho que eu vou falar nesse vídeo. Vou subir esse vídeo agora pra vocês. Pra falar dos problemas que eu tô passando. E eu quero que vocês me ajudem a chegar numa solução, né? Então eu vou... Vou explanar pra vocês. No vídeo anterior eu falei que... Pessoas estavam vindo na minha casa. Com o intuito de... A galera vem até a minha casa. Baixa na minha porta. E eu já deixei bem claro aqui que eu não recebo ninguém, né? Porque eu não sei a maldade do próximo. Então às vezes você vem com a energia mais pura possível. Com a ideia mais pura. Com o sentimento mais puro. Mas às vezes é um outro cara que vem com o sentimento de maldade. Que vem até mim pra me roubar, pra me assaltar, pra fazer maldade, né? Então já tem um tempo que eu falo pra não vir em casa. Eu sou uma pessoa que tem o medo, sabe, mano? Não sei o que pode acontecer. Então eu evito. E o trâmite de sair de casa e vir pra casa maromba, ir pra casa maromba. Ou sair de casa e ir pra academia. Nessa semana aqui eu juro pra você. Vieram mais de oito pessoas. E é a mesma ideia. Toguro, eu preciso da sua ajuda. Eu quero morar na casa maromba. Ontem vinha um cara do Paraná. Falou que largou tudo. Veio com mochila, bolsa. Não era nem mochila, era bolsa de viagem mesmo. Falou que o Toguro queira entrar. E eu vejo no olhar da pessoa que ele acha e acredita que a história dele é merecedora. Só que eu tenho uma energia, eu sou honesto, em dizer que não é você que vem até mim. É eu que vou até você. Todas as pessoas da casa maromba, nenhuma pediu pra entrar. Eu que vou e faço o pedido. Eu que vou e ajudo. É egoísta isso? É egoísmo isso? Não sei, mano. É a mesma coisa que minha mãe fazia. Minha mãe não olhava pra quem ela ajudava. Ela simplesmente ajudava, mano. Que nem eu falei lá no enterro dela. Vinha uns caras me agradecendo. Aleatório, velho. Acho que tem um cara que era irmão da quebrada aí. Foi me agradecer lá com as gírias todas. E eu falei, caraca, minha mãe ajudou esse cara, velho. Qual a ideia? E no fundo eu entendo a minha mãe porque eu tenho esse mesmo sentimento dela. Ordei isso dela. Então eu ajudo pessoas que, sei lá, mano. Vocês julgam que não merece, né? Fora a Jéssica. Fora a Visgo. Fora muitas pessoas, né? Mas é o meu coração que fala. Eu não mando, mano. Você não manda ninguém que você ajuda. Você não manda ninguém que você gosta. É a mesma coisa de mim, velho. Então... E ontem veio três pessoas também. Ontem veio três pessoas de manhã. E um moleque à tarde com o olhar. Caralho, eu vim a pé lá da Zona Sul. Você tem que ouvir minha história. Você tem que me ajudar. Eu mereço estar na Casa Maromba. E eu fico, sabe, com medo. E ao mesmo tempo... Eu tenho medo de ser grosso com essas pessoas. Pelo ontem eu falei pro cara. Cara, não é assim. Não funciona assim. Eu peço muitas desculpas. Mas eu tenho que resolver problema. Ele, não, não, não. Você tem que me ouvir. Você tem que me ajudar. E eu não sei mais o que eu faço. Eu até cogitei em mudar, dar quebrada. Mas eu não vou mudar na minha casa. Eu não tô errado, cara. E eu peço a ajuda de vocês aí. O que que eu faço, Felas? Eu já peço aqui de antemão. Pra não vir aqui em casa. Não vir na porta de casa. Eu não sou um cara chato. Nem um cara desumilde. Só que é a minha casa, sabe? Tive alguns problemas sérios aí. Com pessoas vindo aqui em casa. E eu não quero ter esse problema. Uma que minha vizinhança não merece, sabe? Outra pessoa tava parada em frente à casa do vizinho. O vizinho tava ameaçando. Depois ele falou, cara, tu, Guru. Quase chamei a polícia. Eu não sei quem é o cara. O cara tava estranho e tal. Então, galera, é minha rua, sabe? Não é um ponto turístico aqui. Não é uma empresa, sabe? É minha casa, minha goma. Então é minha rua. Eu nasci aqui. Eu não quero trazer problema pra minha casa, né? Olha a minha vizinha ali. Olha a Natália. Dá um oi pro canal. Olha lá. Dá um salve. Manda pra meu canal lá. Nat livre. Olha lá. Bora trabalhar, Natália. Até pro Nat livre. Olha a Natália, minha vizinha. Então, tipo assim, meus vizinhos são próximos, sabe? Eu priorizo. Minha mãe não era muito de fazer média, né? Mas eu priorizo... Não é média. Eu priorizo minha vizinhança. Eu moro aqui. Cara, tá tocando forrosão aqui, né? Então é isso, galera. Quero saber o que eu faço. Preciso da ajuda de vocês. Eu mudo de casa, eu não mudo. O que eu faço? Preciso da ajuda de vocês. E... Põe segurança, contrato segurança. Não sei, mano. Tá ligado? À noite eu tenho coletividade com o Rondinha, que faz a... Aqui eu dou uma ajuda pra ele, porque eu falo pra ele o período. Sempre que eu chego em casa, eu falo pra ele me esperar. Sempre que quando eu saio de casa é tarde, eu falo pra ele me esperar também. Eu tenho atos dele. E ele fica fazendo essa redondeza aqui, tá ligado? Essa redondeza aqui. Eu tenho... Eu nasci aqui, eu tenho coletividade com o time da Quebrada. Eu ajudo. Tenho coletividade com a rapaziada que faz coisa boa, faz coisa errada. Então eu me sinto tranquilo em relação ao pessoal da minha Quebrada, né? Então eu ando com meus carros aqui. A galera reconhece, a galera tá junto. Muitas das pessoas que nasceram comigo faz coisa errada. Coisa errada pesada, filha. Coisa errada pesada. Então eu fico tranquilo onde eu moro. O único problema é essas pessoas que vêm de fora, né? Direto fica o carro parado aqui, eu pego a placa, mando pro meu brother que faz uma correria. Ele é policial civil. Pesado também. Ele puxa pra mim a placa, falta o guru. Teve uma vez que eu puxei a placa, o cara é roubado, mano. Só que quando eu fui... Ele vim pra cá, o carro já tinha ido embora. Então eu tenho problemas. Esse tipo de problema já tá me incomodando já. Minha prima tá com medo. Bora ver minha prima, né? E o filho dela. E o pessoal da casa do Moromo também fica com medo, né? Porque a gente não sabe quem é que vem. Eu sei que eu sou uma pessoa pública, eu sei. Mas é a minha casa, velho. Tenho medo de, sabe, acontecer alguma coisa. Tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com a minha mãe, velho. Muito medo que acontecesse alguma coisa com a minha véia. Falei lá, mano. O cara invadiu lá. Falei, mano. Vou dar um tiro na sua véia se você não vim falar comigo, sabe? É uns casos que eu fico com medo, velho. Então, minha casa tá toda protegida. Tem câmera até no meu banheiro, né? Tudo online, né? É um sistema foda aí. É um clique. Fora isso, pra chegar até meu quarto, é um sistema pra trabalho. Vai tá portando kit. Pra precisar de segurança. Então é isso, galera. O que eu faço? Lembrando que eu não sou um cara mala, não sou um cara rude. Mas coloca no meu lugar. Pensa você na sua casa, indo trabalhar. Manobrando o carro. Alguém. E, tipo, consome lá meia hora do seu dia. Falando coisas que, sabe, não é assim que funciona. Ou então, quando você tá chegando, quer comer. Ah, vou comer, cara. Que coisa boa. O cara te prepara no meio do caminho e você fica com medo, sabe? E, às vezes, eu tenho medo de tratar mal essas pessoas. Então, eu queria a ajuda de vocês. Falas. Tamo junto. Fideliz, é nóis.